As condições climáticas têm refletido nas produções agrícolas de praticamente todo o país e no Paraná também reduziram o potencial de colheita. Agora em maio nós não tivemos condições ideais de tempo aqui no Paraná, assim como não teve no Brasil inteiro nesse mês. O que a gente tem verificado nas principais culturas da campo, que hoje são o milho, o feijão e o trigo, é o seguinte, o feijão estava praticamente pronto para ser polido em todo o estado, a maio deveria ser um mês de muita oferta, como foi, porém as chuvas muito volumosas que aconteceram no sudoeste do estado especificamente acabaram atrapalhando um pouco nossa produção e por isso a gente tem problemas tanto de quantidade quanto de qualidade desse produto que acabou sendo um pouco remachado. Já as condições do milho, que é plantado em outra região do estado, que estava enfrentando uma seca severa em algumas regiões, pelo menos agora no final de maio a gente teve chuvas para aliviar, mas as perdas já estavam consolidadas. Em relação ao potencial que nós tínhamos, nós já perdemos 1,5 milhão de toneladas. E por fim o trigo, ele teve o seu plantio normalizado agora no final do mês, porém a seca também estava atrapalhando a evolução do trabalho no começo do mês e até meados de maio e com isso a gente deve ter algum pequeno reflexo na produção, mas de maneira geral a gente ainda pode ter uma safra boa dessa cultura. Apesar da queda no potencial, a produção do feijão deve ser superior em 34% relativamente ao ciclo anterior, quando foram colhidas 481 mil toneladas na segunda safra. Nesta, a estimativa é que o Paraná deve colher 646 mil toneladas, segundo a previsão de safra divulgada no dia 29 de maio pelo Departamento de Economia Rural. Antes, a previsão era 800 mil toneladas. O feijão teve aumento de área na segunda safra, mais de 402 mil hectares. A expectativa para o trigo continua em alta na produção, com previsão de colher 3,8 milhões de toneladas. O volume total da safra no Paraná, somado a todas as culturas, é estimado em torno de 40 milhões de toneladas, 13% menor que as 45,9 milhões de toneladas do ciclo anterior. Isso tudo devido às condições climáticas.